Paranaguá, sim. Estou gravando. O Pato Branco é o extremo próximo da Curitiba. Sim, bom, eu vou ver o extremo próximo da Curitiba do Pato Branco, da Curitiba, para o seu busso, noctobusso. Sim, sim. Bom, é ver em Brasília. Tio é o próximo. E, Mago, minha fila não tem delogias em Brasília, e minha urba, e minha urba, esses que vartalos. E o equidíssimo de minha domo, nessas urbas, esses que vartalos, que vai doce de cinco quilômetros. Que vartalos. E o Mago Urba. Virem ao Fortaleza, para o autobus. Já, antes, virem no norte do Oriente do Pato, para o autobus. Minha urbana o autobus. E, depois, virem para o viajamento. Virem para o autobus. Virem para o autobus. Virem três dias. Virem ao Fortaleza. Virem para o ônibus. 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 de Brasileira Estação da Fervoio. E ali... Diz que é por passageiros. O que foi, ele intensa a dona privada, entrepreno por turismo, e ali é por comerciais. Chefe por entrepreno que o Estelas, o mineral de Brasileira, Vale 2012. Isso é terure, terure, terure. Ele vale, esse entrepreno que o Edson helpos me, que o Ver Estelas, Estelas, o mineral de Brasileira. Isso, senorinde. Isso. Bueno, me esperas, antes que vi mortas, que de novo, o povo comprena, que traem, essa é a plebona, transporte médio, inclusive, ecologia. Que ocasião, que ele detrui o reto, o verbo é o reto, por donar aos privados entreprenistas crescer na linea de autobus em Brasileira. vir de povos, usam treino, nem não existe mais. é. 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 E eu, eu tenho um transporte, para o bus, para o Curitiba, eu tenho um para o Branco, para o Curitiba, eu tenho um para o transporte, que eles precisavam de trincagem, e isso é muito bom. A gente ainda está chegando em cento de metrôs, então, eu vi a casa em casa, e o busco deslizou, e os chafores estão estarem, e eles precisavam de trincagem. Então, a gente está chegando em cento de metrôs da cidade, da viagem. Isso é muito bom, porque eles esqueçam de servir trincagem, e nós viremos para o prédio, e eles precisavam de trincagem. Não existe trincagem, não existe trincagem, não existe trincagem, não existe trincagem. Bom, enfim, um exemplo, de Rio à Vitória, não podemos ir para o trincagem. Então, a linha urbã e próxima do meu reino não existe, e eles precisavam de trincagem. não existe trincagem. Não existe trincagem. No Brasil, esse é o caso. Se você viaja com a auto, eu não viaja com a auto, eu não viaja com a auto, ou autobus, ou viajão. ELA Se trata do que aquele bus, até quin décida que eles acolham, muito pronto e muito tempo, demandas, de verdade, não dão, se essas minhas, faxas, flui, não é, caironi, tão ofte faltas, que me tímis maltrafica, e ele iria em uma justa loco. Bom, em geral, em geral, em um tempo, essa é realmente mais boa, vocês podem encontrar uma boa companhia. Eu vou viajar, eu vou viajar sempre pela companhia Edson Ebleconas, a companhia azul. Azul. Generali... Azul, sim. Sim, boa flui. Vitória. Generali me flui por gol. Você tem minhas chatas latã, essas são boas, servo. Minha viagem, per tam, me pensas. Essa é a Sama, não tem pnome de latã. Essa é a Latina América transporte. Antáua, a companhia comece em um urbo de São Paulo, no Mata Marília. Marília. Poste, no mídia, transportes aéreos, Marília. Poste, cresce, 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 e chandes lá, não, 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 não. internacia grupo num tempo. Eu leio, infelizmente, depois que eu reuniço, eu leio em uma rede, que a fundadora e a diretora da companhia, morta em um acidente, malapelha na viabilidade, morta. bom, é que a minha existência que a minha não é isso. Isso, ali, começa, sei lá, general, ele começa, a viabilidade, vivo por helicóptero. Cai poste, ele cresce, cresce, me credo, com o rei, o poder da gubernia, extra, ele nome, comandante, rolin, rolin. Essas lá, que o fundo estão, comandante rolin. mortas em flugue, acidente. Essas viram. Se de, relate ao flugue, num tempo, para o teu me diras, a viabilidade, essas boas, vi povos, trove, mi, 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 acetas, bilheto, nec, ene de Brasil, nec por Europa, que vi povos, que vi iras ao ali, a Urbo, te vi comprenas? Minha. Quia mi irus ao Vitória, quia mi començo, generale, la piede de marchado, com mia amigui, mi irus recte, mi prenas recte flugo, sed existas, de povos, ieri exemplo, ao Recife, mi iras ao Brasília, poste ao Recife, ne, tu tenê. Ancal a Europa, em mia casa, mi iras recte ao Pariso, que vivas minha filhina, poste mi irus ao Finlando, ne havas ovo, ne havas recte, rio, Finlando, ne, tu prefiras iri per Pariso, ne iras per Amsterdã, mi povos trovi, mal multe, poste bilheto, mi iras ao Amsterdã, Amsterdã, Pariso, Pariso, Helsinki, ne, tu tenê. do, oh, vie, estas, grande voyantantino, multe voyagas, chu, yes, 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 poste, chefe, nunca, mi ne plo laboras, bon, mi laboras, mi laboras, mi laboras, sedem, mi ne havas capo, mi ne havas chefe, oh, pegue o neve, kia mi ravi chefe, unu foie, unu foie, mi frenesides, mi, en ti o tempo, mi, ancora o necones, en ti o tempo, mi a, nuna, amico, sedem, ira, tien, recte ao Pariso, resses com mi afilino, mi a nepoi, mi credes que en ti o tempo, xineravas, filoi, do, que ocases, mi laboras, mi labores en ti o tempo, mi memoras, que mi deves, preni, unu flugo, de Pariso, ao Rio, e la secvonta, tago, generale, mi preferas, forire de Pariso, nocte, vespera, mi ne, existas flugo, que vi prenas, materne, Pariso, venas, la sama tago, ao Rio, sedem, mi preferis, ca, la secvonta, tago, mi estuas, en Rio, e mi comenzos, labore, en ti o tempo, que o mi multe volas, mi labores, dun la nocto, en la entreprendo, do, que ocases, que ocases, mi, maufruis, por, ating, la, flugue, raveno, charlegol, er, France, pardon, o la fransano, er, France, estas, estute, ne, ravas, la senso, que lo brasilano, jeitinho, ne, la virino, ne, vi ne povos, mi, mi, bofilo, que o estas, parisano, diris, ne, ne, sedem, coro, un lapordo, ne fermes, ne, 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 voyages, mi frenesides, mi telefones, ao Brasil, ca, diris, a unha, te fin, mi perdes, la flugo, cede, mi abofilo, troves, uno flugo, entre o tempo, e que existas, la entreprendo, bonega, entreprendo, Varig, mi prenes, flugo, de Paris, ao, Franfu, de Franfu, per Varig, ao Brasil, ca, e, bedau, entreprendo, nesteles, mi amono, charmini, labores, uno, tago, nenio, pluvifarstio, oh, belege, bonege, ca, mi estas, emerito, no, iam, mi estis, estis, stat, funciulo, sed, nun, jam, de, du, jaro, mi estas, iu, neniferanto, fact, chiam, stad, funciulo, dum, mutai, jaro, mi estis, nenifaranto, sed, nun, chiam, emerito, iun, miraitas. Ai fact, temprosan, problemui, fatemine, povis, plena, tutte, bone, labori, charmia, cerbo, multe, malsanigis, post, cerbo, inflambo, anta, od, decocchiarui, e, ditim, mia, memoro, mi perdis, plene, ecfiniaruin, de mia, vivo, cae, nun, mal facile, en memorigas, en cervigas, nove, informoin. Eh, do, protio, mi ne, plene, capabli, en mia, laboro, en mia, laborullio, cae, mis usas, vole, la, uio, la, uion, ne la, eion, sen, dio, mi estis, la, labruullio. Do, emerito, ju, iu, alia, indiuci, grupeito, estas, emeritui? Do, mi planas, posiom, plio, luniaro. Quiam, cami, havos, minimuma, im kondicio, ni tui, intensidios? Cari, do, emeritijos? Ne, ne, pensus, pri tiom. Multai, homo, pensas, quiam, povos, emeritij? Tio, ocasus, no, in brazilo, que, mi povos, emeritij? Mi, emeritijos, mi voyajos, ocasus, evinenio, emeritijos, caiposte, mortos. Do, profito, la, vivo. E, meto, na, do, saco, que, mi faras, iros, ne, besonas, mono, por voyaj, bone, mono, ne, besonas. Que, lo, cai, mi vidas, en la, en la, cobeia, voyo, mi, troves, uno, vera, piu, grimanto, que, li, ne, portos, mandiado, il, passas, prendas, mandiado, se, de, minimume, besonas, por, atietepano, se, de, netro, netro. Farindio, piu, grimanto, ai, pardon, mi, acero, anto, nessas, bona, minememora, nu, la nomo, de, edison, i, de, didete, la, fransanoi, que, ovino, midges, tu, vi, lo, anto, paris, Ne, tu, ten, mi, lo, anto, en, urbento, apur, la, urbo, nant. Ah, yes, mi, conas, nant. Yo, estas, en la, occidental, fransuio, qui, cela, rivero, luar. Ia, viravas, bella, lo, por pied de marche, apur, yes, ya, yes, Mi, afares, parto, de la, jacobé, avoio, net, cia, esas, du, monatoi, en, til, caso, mi, foriri, sola, de, pariso, mia, bofilo, frenesides, ah, vieces sola, en, larbaro, de Versailles, prenes uno, y unulino, en vez, mi, diris, mi, iris sola, mi, en, tu, caso, mi, iris, diz, 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 bordô, diz bordô. Ah, diz bordô, bordoso. Ah, piede, 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 piede. Santiago de Compostela. Ya, 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 ya. Ya, Multaipersonoi, díon, varas. Yes, iam, faridis, de, ah, díte, mi, iam, faridis, en sudaparto, de, germanio, en, Baden, Baden, Badenburg. Mi, paroles, correkte, diz. Ah, mi, conos la germanan, kai jo, mi, mi, povas, diriciu. Ne, díde, díde, conas. Yes, mi, conas. Esas, mal facili, paroles, si, vo, mi, am, faris, de, porto, em, portugalio, ao, Santiago, de, Compostela, poste, mi, faris, en, de, finlandu, mi, am, faris, siu, goio, cai, em, francie, obifaris, tiu, parto, a, que, um, plus? Ei. Em, svitsilando, obifaris, que, parteto, parteto, a, 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 que, um, plus? Ei. vi, disporas, firman, gamboi. Diz, la, começo, della, pandemiu, i, es, etenu, mi, devas, marchi, charmiagamboi, faris, mal, forta, mi, estas, monato, e, reime, e, urgi, bezonas, marchi, urgi. Oh, parte. Em Brasilo, mi, anca, o, fares, multa, e, voio. La, problemo, nessas, problemo, me, me, chata, si, voo. Em Brasilo, es, la, geografio, essas, mal, sama, o, exemplo, finlando, francio, essas, multe, montaro, multe, chefe, em Minas Gerais, ca, Espírito Santo. E, amas, la, 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 andai, la, la, granda, altai, montoi. Minas Gerais, esta, estatua, multe, montaro. Yes, anca, o, espíritu, se, me, fares, em Minas Gerais, un, belega, voio, no mata, voio, de la lume, eh, comensas, un, urbo, tomatas, tombos, ca, finides, en la, monto, en la, monto, la, tria, play alta, monto, de Brasil, mi, supranis, pico, da, bandera, nuro, no foio, neninho, plur, tia, mi, ses, uno, uno, kilómetro, de Altexo, mi, comensas, sente la, manco de aero, aero, chú, yes, yes, se deses belega, belega loco, se de, mi prefeiras, ebenajo, ah, eben, yes, ya, por parte, Edson, mi timas, mi timas, bovo, en que uvoio, pone, que minese, sola, minese, ali a paro, que o lojo de Minas Gerais, minese, digam da, milo e da, da, blanca, bovoio, em Brasilo, oninomas, nelore, bovo, nelore, mi conas, milabores, milabores, em, uberaba, milabores, uberaba, uberaba, estas louco, de multa ainda, bovoi, melore, ca, ali, ai, imago, iras, mi, ca, lalia, averino, que umi conis, dun la, voio, que uan, coutimas, la, bovoi, la, edson, tri, neninom, pluh, elakamparo, ca, ni, viz, uno, flanco, alia, flanco, milo, da, bovoi, ili, comeces, acompanis, din, pone, ni, boni, succesis, char, venez, grupo, que ufaras la marchado perchevaloi, estas, estas, bienisto, ca, litera passes, inclusive, habas un infanoi, ca, posse, revenis, ca, viris, haltu, 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 labo, labo, viru, labo, labo, viru, labo, virbovoi, 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 la, o toro, comeces, ataque, la, 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 venis, ca, revenis, ca, diris, haltu, 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 li, li, haltu, mi frenesitis, me diris, mi, cruz, Mankas via Watsho. Yes, ja. Ne. Bom, minha cara, me devo dizer, já começamos a previsão para o jogo por infânio. Malgrado, eu não me empurrava os infânio, mas em minha reino de meus filhos, me deseja escutar. Bom, Edson, boa noite. Boa noite. Boa noite. E sopiras lá noite. Você deseja minhas vidas. Minha vontade, não está ali. Você não tem nada. Você não tem nada. Você tem em finlândia, o seu testamento, eu vou deixar sua perseverança Eu também posso conseguir Errei, eu quero fazer Diz, diz, diz Diz, diz Diz, diz 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 Vem aqui e Chufi Alvesnin, eu ainda não venho, Jaime, este é provante Alvesni. E quem é este? Proximo dia a doma. No. Em que lado? Em Portugal, em Urbo ou Porto? Ah, Porto. Ah, em Porto. No. Noche-Furbo. Não, não, a chufa é Lisboa. Então, eu vou seguir, eu vou seguir esse evento e não vim. Então, eu vou visitar a Urbo com a mim. Sim, sim, eles partem da Urbo, a parte que eu vou falar. Este é o primeiro lugar, a parte da Urbo. Este é o quartal que se chama Bonfim. Ah, ah. E este é o primeiro lugar da Universitat de Bel-Arte, o primeiro lugar da Pública e Biblioteca. Ah, este é o quartal da Urbo que eu creio que se chama de Quino de Decofa, de Cnau e Arcento. É o quartal da Urbo que se chama de Quino de Decofa, de Cnau e Arcento. Então, eu vou me ver que não se chama de Quino de Decofa, de Cnau e Arcento. Você instala o apão? Sim, eu sou o apão, porque eu vi com a homo, mas eu vi com a homo, mas eu vi com a homo, mas eu vi com a homo. Eu não vou gravar, eu gosto de experimentar por si, eu vou comer, eu não sou eu. Eu estou instala o apão, mas eu não sou eu. Eu vou fazer o apão, por favor. Eu vou fazer o apão, por favor. Eu vou fazer o apão e vou fazer o apão para o coletivo. Ah, sim. Sim, eu coloco os pinheiros. E quando eles não vivem. Ah, sim. Eu coloco o disco e o blu-node. Ah, sim. Eu só tenho um excurso no Porto. No virtual. Sim. No virtual. Não, isso é da Evangelia. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. É isso aí, Díter? Eu não sei se ele, não sei se ele. E depois para ele, se ele, não sei se ele. Respondi, Díter? Não, Díter não respondi. Eu não respondi. Resta sobrevendida. Se Díter, mirar-se a ti, diz com porxana. Com cigareira? Com porxana. Díter, eu tenho plenado para ti, que me trovo. Não posso não se lembrar, porque vocês fumaram tudo, tudo bem, sim. E agora, quando eu fumo, eu fumo apenas um fogo. Por favor. Para que eu gostei. E eu fumo apenas um fogo. Eu fumo apenas um fogo. E aí, eu fiz um fogo. E aí, eu fiz um fogo. E aí, eu fiz um fogo. 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 Não é sucesso com o Alcutinidji. Bom chance, não? Sim. A Amiquinos. 2GB innos, Que o Amiquino da kíiu? De Malkot Ah E que você faz? Sim, eu sou a Mekino Que eu sou a Mekino? Eu sou a Mekino Eu sou a Mekino Não Eu sou a Mekino Eu sou a Mekino Eu sou a Mekino Ah, é como ela está Está a Mekino Ou é o planeta Eu sou a Mekino Uma nova casa Porque eu sou o próximo Eu posso até adanan Por que talvez eu esteja A Mekino sistem Obrigado. Eu acho que a gente tem um suficiência de tradição, até morrer com fritação. Malkot, para Martene, como você está na Austrália? Ah, não, é muito frio também para mim. Não, é muito frio. Eu veni, eu não comecei se eu postei, mas eu não me interessa. Você? Não? Não. Eu veni, quando eu comecei se eu postei, eu veni, quando eu veni, quando eu veni, eu veni, para ver como eu não me interessa. Eu veni, quando eu veni, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni, eu veni... Eu veni, 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 eu veni. Você é um técnico para eu fazer Relâ Studios? E mesmo eu veni, você viu, recebe-feu de Relâporte! Eu compreendi o que eu estou na universidade e na faculdade, o que eu estou estudando e o que eu estou apresentando, é um desafio de fazer um prelegante. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou publicando. Você ensinou como uma profissão? Não, eu trabalhava com a informação informática, eu conseguia economia com a faculdade, mas eu trabalhava com computadores, com a informação informática. Eu ensinou como Esperanto no clube, mas eu aprendi muito tempo. É muito útil como professora e profissão. É muito importante agora. Não, não é? Sim, sim. Sim? Não, eu não tenho. Você ensinou como professora, ou você familiares? Ou você conhece? Não, eu não tenho conhecimento. Eu não ensinou como professora. Ah! Eu ensinou como professora, eu ensinou como professora, quando eu sou estudante, quando eu terminava. então, eu ensinou como professora, então, eu ensinou como professora, então, eu ensinou como professora. quando eu ensinou como professora, eu ensinou como professora, eu irei para fora ter まость das escreveu. Mal De que quarta mona te fica com aulas próximo. Ok. 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 Ahá. Ahá. Xana! Revini. Yes! 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 Oha. Nioj! Ni suksessi zalveni. Ai, vi bita zlaja. Vedot. Laja, tai kia. Oha. 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 Yes. Nioj! 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 Ni fin finne suksessi zalveni. Mas isso é complicado hoje, né? E qual é você elaborou isso? Não, em convenio. Na quarta-feira, o convenio foi para o depósito. E nós tentamos fazer isso. E o meu sucesso é instalar a app em meu telefone. Então, eu deveria instalar um telefone. E trabalha em convenio ou esperança em convenio? Não, partiu. Não, partiu. Ah, é a terceira. Não, partiu. Esperança é... Esperança é... Esperança é a merda. Ah, sim. É isso, né? Minha vida é 20 anos. Ah, sim, verdade. Sim, não pensei. É isso. É isso. Eu fico. Não ainda não fico. É isso. 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 Isso, é a infância. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Rougé, 200 mil. 250 mil. 250 mil, dirás, Rougé. La grande porta. La grande porta. Porto urbo... Ros? Urbo porto 250 mil. Ah, urbo porto 250 mil. Grande porta? Milhões de dólares. Milhões de dólares. La grande porta. La grande porta. La grande porta. E malo. La metro. La rola del treno. No es loco. En el treno es un treno. Y no es la teoría metro. Y es un treno. Y es bizarro. No, no va a ver. No, no va a ver. No. No, no es loco. No, no es loco. Yo también puedo decir que estoy contento. Porque ya están hablando con la pandemia, todavía no se puede negociar. Es algo malo. Por eso me pongo a preguntar que, no es una gran lucha urbo, sino que no es un treno. Como es un treno, solo un gran lucha urbo. A grande parte é o exterior, que é o traíno, o randinho dos urbos, não é? É o mesmo metro. também é suficiente para circular em lugares, por exemplo, e no centro do centro da urba, porque isso é complicado, e por buss e por autos, e no porto, mas em Lisboa não existe muito tempo. Ah, sim. Então, as estradas ainda não são rectas, nem lógicas. Então, as estradas são escuras da nova urba no centro, e isso é muito complicado transportar, porque isso é muito grande. Sim. 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 Ah, eu vi uma filha de cigarro. Sim. Que é o seu nome? Sim, eu tenho amigos para o Manta. Sim. Sim. Então, eu gostei se eu gostei da fumação. Sim. 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 É o meu pai já pediu pra mim se eu gostei. Aí eu gostei da fumação. É verdadeira que os três esperançitas estão na sua casa. Então, vocês gostem de discosso, claro? Não, eu não gostei. Você pode ir embora? E aí você vai visitar? Você vai visitar, você vai de Barcelona. Aham, de Barcelona. Para o crescente. E aí você vai viajar? A pouco. Eles devem fazer examens antes de vir e depois de voltar. Uma decisão é bizarra. Eles devem pagar... Porque eles não estão pagando. Eles devem pagar. Para fazer examens, para ir para Portugal, que são testos negativos, você vai fazer examens antes de vir e depois de vir para Portugal. Não tem que fazer examens antes. Se você viajar para viajar, se você viajar para avião, para ônibus ou para viajar, você devem fazer esse examen? Não. Na verdade, é que com esses dias, você vai viajar com a avião, você vai viajar com a avião, mas você vai viajar com a temperatura, e, porém, porque... Porque eles não permitem... com que eu vi lojos, essas amasso da informe que não vi donas, não? Em Portugali, eu já me postei todos os seus informes em domínio, e isso eu pretrago fazer o que não é, e nós vamos fazer isso, isso é a minha ocasião. Também é uma época muito boa para viajar e treinar ao bus? Porque essa parte é muito boa para o seu internazio. Muito boa. Ivoresiano, quem é o vi lojos em França? Em Norte. Ah, bom dia. Sim. Do, cê luar, ó. Fácte, né, en urbo, mem, sen, en la circa urbo, en, en la urbe, to, ó, fácte, gi, esta, tam, en grande urbo, sen, en rosê. Ah, ó. Rezê. Cê, tê, esta, eu, com a ata, construa-jo, de Le Corbusier. Oh, curioso. Ó, esta, lá, tê, ela não mata, eu me esquece, eu me moro, eu me perfeito, eu me perfeito, eu me construo. Ah, minha vida é genial. Unidade de habitação. Não é esperança que eu me encontro, gente. Ah, não, diga-me. Ah, sim, já, lá, cita radiosa. Ah, lá, radiante urbo. Tio, estas, eh, cita, tudo é, bloca, construa-jo, c.g. C.g., ao mesmo tempo, c,g. C.g. C.g., c.g., c.g. E eu me lembro que isso é uma origem cooperativa, não? E eu lembro que isso é muito importante, não é? E eu lembro que isso é muito importante. E eu lembro que isso é muito importante. E eu lembro que isso é cooperativa. E eu lembro que isso é muito importante. 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 E eu lembro que isso é um mundo importante. e eu vejo... Eu vejo eles... Eu vejo eles... e vejo eles... eles vejam... os vejo... e vejo eles vejo... o que eles fazem... e vejo eles vejo... e... é muito... um... um... o que eu me preparo... por... e... e eu vejo... e o Google... eu me lembro... vou ver... frente ao meu trabalho... e eu fiz isso... eu me lembro... eu me lembro... eu não vejo carro... Se você trabalha no bloc centro, você está em plurais, e você está em um externo fumante, que você não perde o carro. E se você vive em um descanso? Claro. E se você não morrer. Isso é de netro-proximo, mas eu reconheço para o corpo, eu reconheço para o trabalho. Sim, sim. Então, eu quero mostrar o seu nome. Eu vejo você com sua direção. Aham. O que é? Sim. E vou dizer o seu nome. Com quem você fala? Com você. Com você? Você conhece o seu nome. Com seu nome. Meu nome é... Estas, em Rosé, é o Quar Strato Albert Einstein. Oh, interessante. Ah. Não. Se vivemos lá do mundo, vivemos lá tua malhação em de la Jardim. Ah, tio, essa tipa malhação. Yes, yes, yes. Tio, essa tipa por esperantismo. Ah, tio. No, trea malhação, sabe que ele, ele, ele é de ti ucidomo. Yes, não pode mostrar. Exemplo. Yes, grande malhação. Grande malhação. O que é isso? O que é isso? Ah, aliás, já tem... Não, não é? Não, não é? Ah, não. É um quartal, a nome de cientistas. Não. Ei, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Tyrionista. Então. Ah, olha. Sim, é. Não é? em diastrato e ampli no do e a neyela alia directo directo a gestão do do lua lua a gestão do mo e ela apudou a a gestão do a yen milhão o pônei que vai em mia doma Sim, sim. 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 Colores. Também está em nome da Flávia. Em nome da Flávia. E eu vejo a... Ah, eu não vejo mais. Não vejo mais. Obrigado. Não vejo mais. Obrigado. Esta é grande. E agora eu mostro a você lá Iaman Abillon. Fácte, Jine Estas Abillon. Vídu. Tu vi vidas, Jine? Ah, yes. Ni vidas Jinde, no vejo, então, ni vidas Jine per Street View de Google, não? Não. Tiê. Vi vidas Mian... Ah, que é uma bela. É, sim. Então, eu estou na porta para o cristianismo, e depois eu interiço Jine, e você cresceu, e cresceu, e cresceu. Boa noite. 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 que eles defendem com os irmãos, mas então eles vão para um alívio, e eles vão para um alívio, e eles vão para um alívio, mas eles não têm um esquema, eu pensei. Mas eles não têm um esquema. 3 planita Perdão, 3? Planita Planita, sim É, eu estou fazendo um mal facilidade do Factor Para que ele não explodisse no momento É, eu estou fazendo um mal Se você tiver um mal facilidade do que você possa fazer um mal Se você tiver um mal de bom 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 que se acumulassem não apenas apenas, mas julgassem no tribunais, e o julgamento deu 30 anos, e alguns homens estão em prisão de 30 anos, e depois estão declarados desculpados. Este é o grupo que não me diz, FOPO, onde vem. E imago, eu mesmo trabalho em Malibrejo, isso é para mim terror, é pouco, um ano eu trabalho em Malibrejo. Oh, que... Eu gostaria de salutar em Alcivi. Muito bom memória. Mas em que lado você trabalha em Malibrejo, diga? Você em Suíça? Quando? Na Alemanha. Na psiquiatria clínica. Psiquiatria. Então, é verdade, é mais saudável na mente, e assim, condamnido a todos. Todo mundo é mal liberado. Isso é terrível. Na verdade, naquela época, nós estamos falando sobre a situação de prisão. E existem pessoas que comentam que grande parte do tempo de prisão é realmente muito saudável. Então, não é verdade. Isso é um crime muito bom para dizer que há muitos homens que estão em prisão, porque há vítimas, vítimas, vítimas... Então, se você está falando sobre o esperantismo de Willi Walden, se você gostar. Exatamente. Então, é um bom exemplo. Se você ainda está dizendo... Se você ainda está tudo normal. Eu vou ler a letra dele, a letra dele, a letra dele, que aparece na sessão na Cílula. Eu me ardeco e ele está em mal liberado. Eu deprimo. Eu posso dizer que eu mesmo estou em mal liberado. Eu mesmo, quando eu estou em mal liberado, eu também sofri para a letra dele, se você compreende, nós fazemos sangue e fazemos uma situação em mal liberado. E eu vejo que o homem sofri para a letra dele, mal liberado. Claro. De fato, a previsão, nós fazemos isso para a letra dele, porque para a letra do coronavírus, nós falamos sobre muitos temas, mas você esquece de falar sobre eles. E quando você lê a letra do coronavírus, ele diz que ele tem o porto para você, porque a presença que você está mais próximo do que a letra dele, você está em suficientemente mais bons condições para o quanto de pessoas. Então, isso é um problema de pessoas que estão aqui, por que elas são grandes. E as pessoas falam que o mal liberado tem mais facilidade, porque eles falam sobre as reações da prisão. E agora é normal que o Nulo ainda esteja em prisão. Não é necessário visitar o Nulo e esteja escurada. Sim, não é necessário que eles não permitem, mas eles não permitem que eles não permitem que eles não permitem que eles não permitem que eles não permitem. ou não tivesse um pouco de sono, não tinha sido feito, mas o problema é que devem se reivindicar, ou se 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 devem se reivindicar. Eu não sei se que é o funcionamento, ou se dizem que eu quero que o ponto, então, eu tinha sido feito. Gostei, que horror, que horror. Se você não pode ter uma autoridade, Mas o urbano do porto anunciou que todos os homens que estavam em mal novos 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 novos, eles estavam examinando por causa do virus, e todos os homens que estavam em mal novos novos, e todos os homens que estavam em mal novos hospitales, não em mal novos hospital, e talvez eles estão em mal novos novos novos, e eles falavam o que eles falavam, e não eram os homens que estavam aqui em mal novos novos que não fossem coronavírus novos 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 que estavam em mal novos, e agora eles estavam nascendo que os homens que estavam novos autores,rankedos, e que isso foi um problema, mas como vinham novos novos novos, que era um pouco progresso com os homens que Vella, Com chance, se você pudesse fazer isso, se você pudesse fazer o que você pudesse. Agora, venendo Jaro, eu planeo visitar a Esperança em Basile, mas agora eu digo que eu não posso convencer essa restaurante. Porque eu estou muito feliz. Porque eu gostei de encontrar, porque você é amigo de Tibor Sequei. Porque eu queria entrevistar, eu queria entrevistar eles por essa época, mas não precisar de visitar eles. Eles dizem que a restaurante não tem trabalho, porque eles dizem que nós precisamos nos convênios. Então eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Então, quando eu estou fazendo a restaurante, eu estou fazendo uma restaurante, eles estão fazendo todas as restaurantes em alguns cantões, não todos os cantos. Eu tenho ainda uma ocasião, e eu estou curioso, porque há muitas plenções de restaurar as pessoas que começam, e depois também há trícolas de restaurar as trabalhadoras. Então, é o mesmo tempo, as pessoas plenando e fazendo trícolas em frente do Parlamento, e depois há os trabalhadores também. Então, é o mesmo tempo que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. Sim, sim, sim. Tem que ver, tem que ver. Você viu que vocês estão fazendo a regularidade, porque eles anunciam que elas podem fazer? E eu ainda não vejo que os regulamentos de novo mudaram, porque eles mudaram de novo, ou de novo. Sim, sim. Isso é um grande problema, se eles não têm certeza e não podem planejar. Então, é um problema, se eles investem um pouco para conseguir os regulamentos, e investem um pouco, e depois eles dizem que eles estão perdendo. Eles investem um pouco para conseguir os regulamentos, e não estão perdendo. E eles não entendem os regulamentos. E eu digo, justo agora eu estou controlando, e então eu encontrei um homem que trabalha em uma grande vida. E eu posso dizer que eu me falo com eles. E eu me falo, o que eu faço para você? E eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo muito bom, porque eu falo que eu falo de 200 metros quadrados, e eu não falo mais, não falo mais, não falo mais, não falo mais, não falo mais. E eu digo, isso é verdade. E eu digo, sim, sim, eu falo, que eu falo, que não falo mais, e eu falo mais. Eu falo mais. Mas ele falo e eu falo, que é o mestre de eles, porque ele tem trabalhista. E agora eu compreende o regulamento. Porque eles vendem comida. Do sexto, vendem mais de 200 metros quadrados. Quem vendem comida, vai me fazer tudo em sabão. Não devem fazer tudo em um outro. Não devem fazer tudo em uma restauração. Nós devemos fazer um computador de programas onde eles tiverem que eles dizem se vocês podem ou não podem. Porque nós fazemos todas as regulações do que os metros, que devemos mesurar e calcular se vocês conseguem essas condições. Quem controla as pessoas. Quem é que eles estão indo. 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 E é um pouco confuso. Porque eles têm que fazer tudo em uma semana. Por que eles estão indo. Os períodos estão indo para a semana. Ou se vocês testem que vocês estão indo para a semana. E eles dizem assim. Eles dizem assim, que vocês precisam fazer tudo. E eles precisam fazer tudo em uma semana. Então, se você quiser fazer tudo em uma semana. Agora, quando o vírus atacas, sabe que o vírus vai fazer. Ou, mal, o vírus vai fazer tudo em uma semana e o vírus atacas depois de semana. Isso é compreendente que nós fazemos isso, porque as pessoas vão acertar, ou mais acertar, ou mais acertar, ou mais acertar. E quando nós começamos com a vacina em Portugal? Na teoria, sim, ou em Valdão. Mas eu não acredito. Nós anunciamos, mas isso é bem claro, que ainda faltam vacunas para a gripe. Eu não acredito. Não acredito. Você acertou a vacina? Se eu não devia me fazer, sim. Se eu não devia me fazer por viajar, obviamente. Mas eu não entendo a grupo que eu estou... Prioritado. Provação. Como é o formante? Não, mas eu não tenho risco. Você está fazendo esse grupo de risco? Não, não. Eu não acredito. Eles fazem análise para mim. Eu não tenho nenhum problema. Em geral. Tem algumas pessoas que eu tenho. Nós ignoramos. Nós fazemos pré-instruções, em muitas vezes. Nós fazemos pré-instruções. Em Portugal, porque nós começamos muito tempo. A parte da instrução é suficiência. Se não é suficiência, em plurais, eles têm mais saudáveis. Em cor, mais saudáveis, mais saudáveis. Então... Se é verdade, eles têm mais saudáveis, eles têm mais saudáveis em Portugal. Nós não decidimos... Nós não decidimos... Por causa do Congresso... do Congresso... de UCO em 2013. Isso é em Torino. E nós não decidimos... em 2011 e em 2012. E nós escolhemos por 2013. Torino é escolhido. Coragem. Fressão não vai. Fressão não vai. Espere o caso. Quer dizer... Me imagas que por o coque eu essa suficiência a plicão este evento deve ser mais complicado, se eu não fosse nem povo, se eu não pudesse. Porque eu tenho menos espaço. Lui... é... 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 Sim, sim, porque isso é um bruxo, porque isso é muito grande, a tua roca aqui, mas isso é um bruxo, isso é um bruxo, isso é um bruxo mais um bruxo. Quando eu não entendo a palavra, eu não entendo a palavra, então eu não entendo a palavra. Eu não entendo a palavra, mas eu não entendo a palavra, mas eu não entendo a palavra, mas eu entendo a palavra que você não entendo a palavra. Eu entendo a palavra da minha filha. E aí, você pode ver... Ah, você pode ver... É isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí, o que é isso? E aí, quando você está conectado para Alia, por telefone ou porquê? Você vê duas coisas aqui. Se Alia, você vê a sua plataforma, então você vê a minha. Agora você vê a minha. Você vê a minha reação francesa e você vê a visitante. Ah, sim, sim. Eu estou visitando, e eu estou a ver esse ano, e eu estou capaz de ver a minha. Estou ficando louco até o tempo. Sim, estou ficando louco até o tempo. Eu estou capaz de ver mais rápido sobre a luz. Eu estou ficando louco e pronto! Estou ficando louco até o tempo. Eu estava ficando louco e depois de me encerrando. Eu estou feliz. Não orari a minha. Não faz tempo. Eu não vou aceitar seu plano. Vou fazer isso. Quando eu fico. Se eu não me lembro. Sim, sim. Depende de quem está. Cigarras mortais. Cigarras mortais. Imagina se eu não me lembro, vieram e cigarras. Sim, sim. Eu não fumo. E o que eu digo? Eu, iam. Estas. Nur. Uno malsano. Cun. Necura cebola. Vivo. Estas. Necura cebola, malsana. E, enfim, nem mortais. Que eu sim. E estas intermí. Algum homem que nem mortos. É. 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 Clever, seine, né? Amen. Mi trinca cafon. Cafon, eh? Ah. So. Ancau cafon. Estas na cafon. Estas na cafon. Ah. Cafon, yes. Ja. Cafon, yes. Cafon, yes. Cafon. Con choc. Ah, que bone. Oh, chocolate, açu. Ah. Yes. Tchau. Ah. Que bone. Uh, chocolate, açu. Ah. Ah. É o sabato, é complicado. Então, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E no momento nenhum reestado para a filosofia. Perfeito. Venha um sabato. Venha um sabato. Tchau. Tchau.